Terço de São José Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valeu, valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso Deus, valei-me. São José, valei-me. Meu glorioso Deus, valei-me. São José, 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 valei-me. Oferecimento. A vós, glorioso São José, ofereço este texto em louvor e glória a Jesus, Maria e José, para que sejais minha luz, minha guarda, meu guia, proteção, defesa, amparo, fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio para que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu, na terra e alegrai minha alma para a honra e glória de Jesus, Maria e vossa. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Valei-nos São José. Valei-nos São José. Amém.